Aqui na linha de chegada, né Fábio? Parabéns! Só tenho a agradecer a Deus, primeiramente, que é o que nos sustenta de pé, né? Agradecer o grupo do Guia Atleta do São Paulo, por nunca desistir de me acreditar e me incentivar. Agradecer a minha cidade de Monte Santo, Bahia, que está lá em peso na torcida. O pessoal do Sem Limite, do Flexport, o pessoal lá de Itiúba, todo mundo. Eu só tenho a dizer para cada um de vocês, lá da Bahia, nunca desista do sonho de vocês, vocês é capaz de conseguir. E quero agradecer ao meu treinador Elvis, para sempre acreditar em mim, ao meu coordenador Toninho, né? O Ivanildo Dias, que foi quem me deu um suporte aqui em São Paulo. Está indo agora em janeiro incentivar lá a criançada, eu vim do projeto dele. Então só tenho a agradecer, agradecer a minha família, minha esposa, meu filho e meu pai, né? Minha mãe eu já levou, mas estou aqui, estou feliz em representar o Brasil, numa prova difícil, com muitos atletas, né? E é só agradecer. Tá certo. Com esse fôlego, Celso, acho que ele tinha, encarava mais 15 quilômetros pela frente. Parabéns, Fabio. Obrigado, eu que agradeço. Um forte abraço, preparando aí para as próximas. Em dia 22, estamos aí representando a seleção no cross, no sul-americano de cross. Tá certo, está aí o Fabio, é o São Paulo. Obrigado.